Ou seja, de propaganda. E o Firmo tá aqui com a gente, né? O Firmo já há mais de... Nossa! Quantos anos já, Firmo? Bom dia! Trinta anos, eu acho, né? Trinta? Trinta? Não! É quando você começou na Varrofínia. Ah! Exatamente! Não, eu digo, na propaganda tu estás há quanto tempo já? Na propaganda eu tô desde os quinze anos, tô com oitenta e cinco, né? Opa! Eu comecei na Rádio Santa Rosa. Tu tá setenta anos na propaganda? Setenta anos na propaganda. Mas olha aí, hein? Porque se eu estou no rádio, evidentemente que eu estou na propaganda. Exatamente. Na propaganda, né? E agora aprendi propaganda profissional, depois que saí de Santa Rosa, continuei a minha vida, foi com o Maurício Cirote Sobrinho, trabalhei com ele no edifício União, eu era repórter na Rádio Itaí. Aí ele me chamou um certo dia lá, me conhecia desde Passo Fundo, disse, vem trabalhar comigo. Aí me ensinou a propaganda profissional. Naquela época não era publicidade, era propaganda. Naquela época a nossa profissão era conhecida, é um pejorativo muito ruim que tinha, era, nós éramos picaretas. E por sinal, eu ganhei até uma picaretinha de ouro na Rádio Farropilha, da Rádio Farropilha. Era um tempo que aí o Pérez lá colocou assim, quem vender mais, no fim do ano tem um presentinho, uma picaretinha de ouro. Que venceu hoje o contato comercial, né? Hoje é o publicitário. Publicitário, né? Exato. E na época chamou de picareta. A lei 4680, conquistada pelos gaúchos, em 65, em plena revolução, nos deu esse título de publicitário. Olha só. Mas já o Érico Viríssimo, ele nos deu outro antes, que eu achei maravilhoso, que nos chamou de engenheiros da propaganda. Engenheiros da propaganda. Isso quer dizer engenheiros. Engenheiro da propaganda. É, é verdade. Tá. Então, mas o publicitário hoje é regulamentado, é uma profissão, tanto é que nós emitimos a carteira de publicitário, que é uma profissão, assim como tem, do advogado, do jornalista. Sim. E a Secretaria do Trabalho também está no site, emite carteira de publicitário para qualquer, hoje, não precisa ter faculdade, qualquer pessoa que esteja atuando na área do marketing, comprovou, é publicitário. Olha que maravilha. Exatamente. Bom, o João... Eu estou aqui por uma missão muito especial, você me botou no microfone, eu quero esclarecer que eu tive essa voz bonita, que tem o Gugu, eu tinha uma voz abeludada, era de esquijoque, mas hoje eu estou convivendo com um câncer que eu, graças a Deus, estirpei da garganta, e por isso que eu tenho essa voz roca, etc. Uma voz... Uma voz... Exato. Estou convivendo com outro da próstata, etc. Então, convivo com dois câncer, graças a Deus, e ainda um glaucoma que eu controlo, né? Tudo. Mas, consegui me superar. E eu estou... Então, eu construí, assim, o meu passado com ética para viver bem no futuro. Exatamente. Claro. E eu estou aqui para convidar, para informar o Gugu que ele sabe disso, mas talvez tenha esquecido. Aconteceu um evento, o ano passado, na Embaixada do Brasil, nós fazemos edições extras do Festival Mundial de Publicidade de Gramado, do qual eu sou fundador em Gramado, nos anos ímparas, desde 75, e nós temos edições extras no exterior das Embaixadas do Brasil, com o objetivo de divulgar talentos e divulgar a nossa economia e o positivismo do Brasil, nos anos pares. E, em 2004, realizamos a primeira edição, lá na Embaixada do Brasil, foi o Germano Rigoto, foi o Jaime Sirotsky, realizamos a primeira. E, depois, em 2006, continuou, Buenos Aires, Nova Iorque, etc., Tóquio, Japão, todos os anos pares. E, no ano passado, nós voltamos para Paris, a pedido deles lá. Voltamos para Paris e realizamos, no dia 21 de setembro, a segunda edição extra em Paris. E, lá foram, foram premiados talentos, nos pediram aqui do Rio Grande do Sul. E, então, nós escolhemos entre os talentos e algumas das emissoras que estão, os jornais, que são da comunicação. E, na RBS, foram premiados os talentos, os que fazem os programas, Comando Maior, que é você, Sala da Redação, o Galpão Crioulo, e o Noticiário dos Orgentos. O RBS Notícias. Com o Jornal Nacional, também. Foram quatro aqui, do Grupo RBS. É, isso, é sim. E, hoje, eu estou aqui para fazer o convite, para você receber o Galo de Gramado de Paris. É muito lindo, tá? Certificado. Para receber, e também, um outro convite para você ser o nosso arauto das causas sociais da LAP. Olha aí. Porque a LAP ajuda as entidades. Eu sei, ajuda. Nós somos, assim, uma espécie de conselho. Verdade. Por determinado, porque nós, nós somos referência nacional do Itamaraty em eventos de comunicação. Que bonito isso. Desde 2006, né? A LAP, Associação Latino-Americana de Publicidade. É, é uma entidade sem fins lucrativos. É, é, de utilidade pública de gramado. Isto é, nós podemos pegar mercadorias e dar para entidades que precisam, sérias, né? Aham. Tal. E somos de defesa de direitos sociais. Que bonito. Ligada à cultura e à arte. Veja bem. Que bom. Nós temos a Lei Rouanet, nós podemos fazer eventos e dar certificado de extensão universitária, tudo isso, a LAP detém isso aí. Quer dizer, é uma entidade única na América Latina. Então, nós queremos te convidar. Obrigado. É para você ser o arauto nosso, tá? Então, causas sociais que vão lá, na LAP, pedir lá para a gente, essas ONGs. Nós gostaríamos de ter uma divulgação, como a Fundação fez, etc. Maurício Arsobrio. Então, aí nós vamos encaminhar. Olha, o nosso arauto vai lá e fala com ele, tá, tá, tem aí, tá. E é isso que nós fazemos. Conta, conta com a gente. E mais, e quero te convidar também para ser presidente de um evento que nós vamos realizar, é, nós somos de rádio, né? Aham. No dia 21 de setembro, o dia do rádio. 21 de setembro. Eu me comprometi com uma FUS, agência. Aham. Eu era presidente do Sindicato, as Agências de Propaganda, de comemorar sempre o dia do rádio. Então, eu, aí me lembrei o seguinte, olha, vai ser a primeira tarefa do arauto, né? É o único trabalho. Então, quero te convidar para ser presidente desse evento, que vai acontecer no dia 21 de setembro, dia do rádio. Veja só que mensagem assim. O rádio não morrerá, morrerá, enquanto a imaginação humana não morrer. Que coisa linda, né? O rádio é isso, né? Ele tem essa magia, né? Exatamente. Tem essa magia. Então, vai ser dia 21 de setembro. Obrigado. Eu ainda, não sei se vai ser na Assembleia, ou no CIE, vou te avisar, e vamos dar... E beneficente, hein? Opa. Tudo que der isso, nós vamos entregar para ONGs. Pode, pode contar com a gente. Exatamente. Pode contar. João, obrigado pela tua presença aqui. João Firme, que é da LAP, Associação Latino-Americana de Publicidade. E um homem, né? Como nós, apaixonado, que ama o rádio também. Estamos torcendo por ti, tá, Firme? Obrigado. E sempre firme, tá? Exato. João Firme. Contigo, João. Querido. Obrigado. 80 e... 85 anos. 85 anos. E minha mulher... Eu posso mandar um beijo? Claro, claro. Porque eu estou te ouvindo. Tenho 88 anos. Ah, é? E... E aí está comigo e aguenta 54 anos, tá? E eu desejo para ela, assim, que continue, porque ela é a minha vida, tá? Que coisa bonita, né? Porque me cuida. Essa é a verdade. Mas olha aí. Simão, uma pessoa, ela não tem doença, eu tenho. Convivo com dois cânceres. Como é que o nome dela é? Eloá. Dona Eloá, um beijo grande, cuida bem do João, tá? Cuida bem do João. Queridos. E acredite no Brasil, façam o bem. É verdade. 9 e 29 da manhã, gente. 9 e 29 da manhã. Bom dia.